Agora estamos 7-4 Agora 7-4 3-0 Eeeh, não quero nem que acessar nada disso Ora 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 Tchau. 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 Agora vamos lá ver então o que se passa aqui. Tchau. Ninguém pode escapar da minha fúria. Agora queremos... Tchau. Até parece que é de vinho com caralho. Até parece que é de vinho. Até parece que é de vinho. Tchau. Tchau. É só arrastes e merdas afins. Estes caras não existem. 3 jogo não. Estou com um 7-4. Estou com um 7-4 neste momento. 7-4. 7-4. 7-4. Neste momento estou com um 7-4. 7-4. 7-4. Tchau. 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 Temos um Shadow Step neste Temos que stackar Exatamente 2 Temos que utilizar isto também Para não ter grande resposta Ok, não foi mal Quem tenta me chamar? Quem tenta me chamar? Vamos guardar a arma No caso de aparecer o Pirata Ok Temos tantas possibilidades Temos que encontrar Com certeza que ele não vai tapar se tapar Penso que ele perde Eu tenho Word de status ativo Mas eu não sei como colocá-lo em stream Tem que ir pesquisar Que era para vocês verem também o deck Se não iria para você Temos que triste Seminidades 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 Hora 8-4 Criar Vão 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 Vamos dar mais um jogueiro Vão 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 O último jogo para ir contra um destes gajos Esmorlock? Não. Ok. Foda-se. Isto é que eu não queria Ok. Isto não pode estar em cima da mesa, não é? Como é claro? E se calhar vamos fazer assim E vamos fazer assim Tendo prioridade sempre jogar este primeiro por causa da questline Mas pronto mas depois vai dar quase a mesma coisa só temos é que fazer draw cards Bem jogado Bem jogado Bem jogado Elemental Bem 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 Jesus Christ Bem 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 Ele que ataque Bem 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 Não! 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 O que é isso? O que é isso que é que ele não tem nenhum OV? O que é isso? 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 O que é isso que dá trade? Oi? O que é isso? 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 Apenas! Isto é um pesadelo de taunts, meu Deus! Ninguém pode escapar da minha vida. A justiça é minha! Que retardadíssima! A justiça é minha! Tenho-me a pressar! Não faças isso! F***-se! F***-se é o lugar! F***-se é o lugar, b***a! Bane a árvore! Já paravas com isso? Eu tenho que me apressar com este cacho Eu mesmo mesmo me apressar com este cacho Mente comigo, amigo. Ok. A seguir, metemos este, 5 mana, e bufamos os nossos. Ok? Parece-me bem. 5 mana para completar a quest. Jesus Christ. O que tens de fazer? Tens de atrair. Oh meu deus do céu. Ok. Iacho fazemos assim. Completamos a quest. Ok. Agora é a razara. Fazemos assim. Ok. Fazemos 3. Não gastamos o charge. Não gastamos o charge da weapon. Para seguir mais 5. Ok. A seguir eu tenho eleito ou não? 4. Ok. 7. Por favor. 8. Ok. Olha. Perfeito. 5. 10. 15. Ok. Ok. Ganhamos. Exatamente. Ora mais uma vitória. Estamos com 10.4. Não é mal. Podia ser melhor. Mas... 2. 10. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 4. 4. 5. 8. 9. Perdão. Foda-se. Feliz ano de novo. Feliz ano de novo. Obrigado. Onde é que está a quest? Onde é que está a quest? É aquela merda dos flowers. Todo XPTO. É uma merda das coisas. É uma merda das coisas. É uma merda das coisas. Não pode morrer. Bem-vindo. 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 Isso tem mais valor. Isso tem mais valor. Mas se ele... Pensar... A justiça é minha! Obrigado! Ok. O que? Não ataques? Isso. 3, 4 e 5. Se tivesse um shoulder step é uma merda qualquer. Vais me destruir este também? Não. Vamos! Não me calha rigorosamente nada. Hum. Boa. Não é mal. Só dois step. Fuck. Ficou. Entraque. Tema! Eu também tenho agora tal. O que? Necessa algo inusual. Ok. 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 Um... Ok. Ok. Um... Um... Não está a calhar nada, meu. Já te hice. Um... Ok. O que? Ele já venceu mas de qualquer das maneiras O que é isso? Ok, 10-5 Tranquilo, não se pode ganhar sempre Estamos 50-50 Também não virou nada O que é que é isso? O que é isso? Mãez contra Uther Eu lutar com honra Ninguém pode escapar minha fuga Nuh, nuh, nuh Feliz ano de novo! Hummm... Então... Ok... Vamos arriscar se calhar... Se calhar vamos... A Brotherhood vai acontecer! Mãe... Flapdocs! O que é isso? Dá pra fazer trade Faço bem trade Você vai dormir com os peixes Melta away Este calhar tem mais valor Nós podemos precisar deste O que é isso? Ah O que é isso? Certamente Certamente O que é isso? Ah O que é isso? S*** 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 Ah, ok Vem aí Cajá Jato 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rádio Agora mais um joguinho Ok não é mal, não é mal isto aqui Precisava de um Shadow Step e de um Brew Master Opa começas bem Opa 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 A justiça é minha Certamente Opa 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 Vamos arranjar aqui Funkknife! Gracias Eu espero que você goste da minha invenção. Eu preciso ir. A justiça é minha. A justiça é minha. Eu espero que você goste da minha invenção. Espero que você goste da minha invenção. Desculpe! Eu espero que você goste da minha invenção. Agora a seguir. Cinco, seis, sete, três, cinco. Ok. Ok, ok, ok. Tá. Tem uma escada. Tem uma escada. Espera aí. Windfully. A justiça é minha. Tudo bem. Vou ter que fazer assim. Vou ter que fazer assim. Foda-se, será possível? Caralho, pá. Não é? Foda-se. Foda-se comigo, amigo. Foda-se comigo, amigo. Ahahahah! Let's dance! Not on my watch! Not on my watch! I lost my watch! Fuck! If you had luck... If you had luck... You didn't miss me! Now we are with 6 If you had luck... We are with 65% win rate It's not bad but it's better Jesus! I hope you will be a ramp! I have to protect you for a while None can escape my fury Hmm... Ok... Pode dar jeito! Pode dar jeito! Tali no Shuman! Epá! Ina não atualizei o deck no Nightbot O que é isto? O que é isto? Fucking Shade, né? Fucking Shade Onde está a dar a Shade? Ahahahah... I'm gonna die yet... I must прыrente... I'm gonna die... I'll kill you as a weapon... Of the shade... I'm gonna die... I will kill you as a weapon... I will kill you... 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 A justiça é minha Oi? Interessante, não é? Agora deixa dizer interessante O que é que foi isto? O que é que foi isto? Que giro Estou a brincar, já conhecia Mas... Não sei como é que vai de lado com isto Prontinho Eu preciso de mim mesmo Não me dropa nada Parece bruxedo Parece bruxedo A justiça é minha Tinha Ah, ah, ah... Seja assim, seja assim pra mim. Agora precisamos de um Shrait, agora vai bastante Shrait aqui. 2 swipes Foda-se a sério 2, 4, 5 A sério 3, 5, 6 Eu preciso de ir straight, por amor deus É que não tenho nada padrão, o que? E aí Taunt, ai não, ui Foi buscar 3,4,6 Ele só tem hipótese matar um Ui Então, tens little Meu deus Ok E aí Falta-me mais Hum I wonder Que 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 Eu não tenho maná Que 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 Ainda tem um swipe Ele está a procurar o que? 4 e 4,8 Não, não dá Ui 5 2 Emmerveio? Não, ok Pronto Puta-se Está, tremia um bocadito Tremia um bocadito Mais uma vitória Deu Deu para trever Deu para atrever Vai spamar feito tolo E vou jogar assim Ele não deve destruir isto, portanto posso ir buscá-la de certeza Posso ir buscá-la? Não, não posso não Ok Vou buscá-la a seguir Puxa weapon Vou poder ir buscá-la já Não, não vou nada a buscá-la Vou fazer assim Tem mais valor assim Shit 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 Uh 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 Tchau 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 Meu deus onde é que anda Bonclyffe? Meu deus Eu não lhe quero deixar nenhum mínimo na mesa Isto já é bom para se eu andando de turno 6 Vem para mim pequenos! Vem para mim! Vem para mim! Vem para mim! Vem para mim! Ok Esquecem um bocadinho a Shyvana Por enquanto É a melhor opção que nós temos E se ela jogar a Shyvana Preciso de mais um Ok Não, por lá Ok Vem para mim! Já está em toda a esfera Mas tudo bem Ganda Cabral Caralho Ganda Cabral Caralho, era mais um turno Caralho 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 A justiça é minha Era mais um turno Isto é o que faz um gajo ser ansioso Pois, eu estava à espera deste Ok, ele deve ter um mínimo de 1 de mana ainda Ai, tem shorts O que é isso? O que é isso? É isso? Sua justiça não é minha Oh meu Deus, bem jogado Perdi Então, ele vai dar trade? Bem jogado Bem Não se pode ganhar sempre Percebi Não percebi mas pronto Espero que você goste da minha inventação A justiça é minha Bem Ok Ok 12-7 Tranquilo Se ganhássemos sempre éramos os melhores jogadores do mundo, certo? Ok 12-7 63% ainda right Oh meu Deus 12-7 Ninguém pode escapar a minha fúria Dois e dois e quatro Parece-me bom Parece-me bem Se ele não começar a ir a spamar a bordo feito tolo Perdão Não Então Elemental O que? 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 Tás forte Tás forte Tás forte Eu espero que você goste da minha invenção Vou buscar este porque consegue sobreviver ao trade Deixa eu ver como é que andam os meus colegas Eu espero que você goste da minha invenção Agora temos dois 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 Eu estou emvenção Agora vamos ficar por assim Ele que faz o trade Ok Pronto Spell Bem Espero que você goste da minha invenção Espero que você goste da minha invenção Espero que você goste da minha invenção Eu espero que você goste da minha invenção Eu espero que você goste da minha invenção Meu Deus Meu Deus Temos aqui um charge Se ele jogar alguma eventualidade de taunt Agora dois Cinco Seis Cinco Seis Seis Ok Aquele taunt Com seis Estão Estava ja mexendo as cartinhas O que é que se passa? O que é que se passa? Oh, se você está seguro, se você está seguro... O que é que se passa, então? Bem-vindo. 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 A gente está seguro? Você está seguro? Você está seguro? Olha mais um. Agora vamos lá ver Este deck é muito bom Está a resultar muito bem Lá está quanto mais jogarmos com deck mais aprendemos Isso também é verdade É o outro Morlock Não quero isto, não é isto Não, não quero Não quero, quero Precisa outra destas Perdão A seguir vou Coin e Mimic Depende, exatamente Coin e Mimic E depois posso jogar este Ui Se calhar Não vou nada Vou, vou, vou 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 sim senhora Vou sim senhora Ora então eu tenho que despachar com isto Ahá! Eu estou indo agora. Vem com o meu amigo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isto já está completamente alucinado Completamente O que é que ele está a fazer? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é que ele está a fazer? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é que ele está a fazer? Vamos primeiro. LOL! O sapo fica assim 4! LOL! LOL! O sapo fica assim 4! Eu não sabia! Que LOL! 14-7 Olha! Bem jogada! Falta um para o instrick Maiev vs Gul'dan Ninguém pode escapar a minha fúria Olha Rushlock aposto Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Agora eu puxei a arma porque se eu utilizasse isto Ai Jesus! Endlock Ele provavelmente iria a mortal coil Nós não vamos querer isto Ora então sendo assim Vamos ver o que é que O que é que ele fez isto? 6-7 O que é que ele fez isto? 6-7 O que é que ele fez isto? 6-7 Eu espero que você goste da minha invenção Pois posso Epá isto é que não estava nos meus plantes Drink com-me, amigo Laptops, todos vocês A justiça é minha Oi? Está aqui alguém aí? Uhum 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 Ok Esperamos que ele não tenha o Alphire Ok, esse cara até tem Ai não, ui Tenho jogado Sorte, sorte A justiça é minha Ah Um Não Hmm Descent Mas porque a mulher dela não tem o que Agora Tá aposto F**K Não tens um El Fire, é só subir? Ah, que grande quebrão! O final está chegando! Cidotex? Não! Confira-me! A justiça é a minha! Eu preciso concluir a quest rápido A justiça é a minha! Foda-se! Onde é que estão as minhas cartas? Ai Jesus! Tão-te! Jesus Christ! Ok! Foda-se! Foda-se! Impossível! Tão-te mais retardado! Foda-se! 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 Parece-me bem. Bem para o rapaz era abrir um shadow step a seguir. Isso é que era porreiro. Foda-se. Mas só me calha disto. Ahhhh... Vão que livre. Vão que livre agora. Vão que livre. Anda. F***. Tem que chegar assim. Não estou feito ao bife. O quê? O quê? Que retardadiça. Que retardadiça. Oh my god. Foda-se. Por amor de Deus. Eu espero que você gostou da minha inventação. Por amor de Deus. Quer dizer. Ssshhh... Tampocamente. Tampocas brancas. 1... 1... Lzęda. 5... 2... 3... 4... 2... 3... Era de um tantinho como esse Senhor Bakuê Senhor Bakuê Para! Ai Jesus! Para! Ai Jesus! Eu espero que você goste da minha inventação 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 Foda-se Foda-se Ai Nossa Senhora da Agraela Foda-se E ai Nossa Senhora da Agraela Well play Foda-se A sério Se tiver um Elemental Damage Seek Damage Não Oi Ele fez trade Ele fez trade 5 10 15 15 25 25 25 Um time go? Ah 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 Ui, o que caiu aqui? Ok O que? Fodos Oh my god 14,9 Está a correr nada bem agora Está a correr nada bem O que? O que? Ok Ok Thanks Thank you Happy New Year Happy New Year Happy New Year I hope you like my induction Justice is mine I hope you like my invention I hope you like my invention Needed Are you? Justice is mine No 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 O que é isso? O que é isso? Ai ai! Ash to ash! Psi zudro Psi zudro O que é isso? O que é isso? Ok, 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 ok 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 Eu espero que você goste de minha inventação O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente vai me matar A gente vai te matar O que é isso? Você gosta de jogar com fogo? Bem jogado Esse morre não é mesmo? Ui perfeito Ora então vamos lá ver Espero que você goste da minha invenção Eu espero que você goste da minha invenção Eu espero que você goste da minha invenção Bem jogada Agora Estes dois aqui guardadinhos Perdeste? Trinta Trinta Ora Dez Vinte 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 Cinco Um Um Mais Veneno Agora Quinze nove Agora vamos lá Agora eu vou deixar estar porque tenho a coin Ok posso fazer coin na Don Clive ou posso dependendo do que ele é Deixa eu ver o mulligan dele Ok trocou tudo Acho que é controle Ora puxa bem Hum Desculpe Ora o que temos aqui então Hum Hum Eu me pergunto Ok se aqui posso Ah não Ah 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 Ora vamos arriscar Ok sem problema Vê se ele gasta aí umas coisitas Não tem coin Ah portanto aquele 4 Ok Ok Jogou bem Pensei sou obrigado a assisti-lo Sou obrigado a assisti-lo Ora vou fazer assim Hum Eu sou rindo A justiça é minha Perdão. És mau. Tu 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 és mau. Estreñente. Ah, ok. 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 Perdão. Próximo turno que eu sigo. Próximo turno que eu sigo. Hum. Hum. Eu não tenho ao e. Drinque comigo, amigo. Drinque comigo, amigo. Eu espero que você goste da minha invenção. Agora deixar o máximo de minimos na borda. Depois vou fá-los todos. Pois, disse que eu não estava a esperar. Dois. 있會. Um. Um. Ah... Uns. Não, não. O que é isso? Que? Vou utilizar o Prep. Não gostar de mana, ver o que é que trova aqui. Uuu, uuuu. O que? Ah. A justiça é minha! Ok, bem jogado 1, 2 Agora 17,9 1 Maiaz! Versus Rexa! Rexa Hunt, começa! Ninguém pode escapar da minha fúria 1 A luz protege-me Connectado 1 Boas! Estou a se trimar um bocadito Isto está a correr bem, estou com 16 Viagens Estou com 17,9 Com o Rogue Olha, eu comprei 15 Packs Não acredito Para abrir tudo Não acredito É fazer os Morlogs Não acredito Estás mesmo a comprar? Pois estás, ai Jesus! Já está? Eu vejo aqui quando é calha alguma coisa de jeito Não está nada O que é isto? A justiça é minha Abra, quem tem Um Um Também Um 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 Não acredito Vi a gente ter comprado logo os 40 Olha para este gajo, não me calham Foda-se Tenho 2 Final of Knife, o gajo tem 7 mínimos em cima da mesa com 1 de vida Menos 1 Não acreditas? Porra Porra Só ch** E eu vou ficar de caraftar 2 landares Eu vou ficar com você Cuidado Eu não odeio Esse droga já joguei contra uns Ele vai ser bom Para bombar Sim O DROGU é muito bom 1,3,4,5,6 Fica tão soro E se for ficar mais e sem Eu acho que é contra dois, caem por dia Eu acho que é contra dois, caem por dia Eu acho que é contra dois, caem por dia Eu tenho que craftar duas lendárias Eu tenho que craftar duas lendárias Ele não te calhou nenhuma pena, não apareceu aqui nada. Não, nem pinja nem a coisa desta vez. Oh meu Deus. Eu não acredito. Ai fica um de vida. Olha só, ele não destruiu nenhum e ele perde. Perdeu. Perdeu. Ai Jesus, é um de vida que eu fiquei. Ai Jesus, que sonho. Oh, desce o instrito. Que sonho. É fácil. Ah? É fácil. Ei, tem a quest do warrior, acreditas? Tens. Aqui não apareceu nada. Não, já tinha. A vida vai trazer vitória. Agora você pode escapar a minha fúria. Não, não. Não, não. Ops, de jeito não. O seu herói, o poder de 8 damage ao random manager. Isso é GG. Isso é GG. Eu sei qual é. Eu com o mage não consegui ganhar um. Eu não tinha visto. Vou ver aqui se dá para conseguir fazer um deck com isto. Eu do warrior tenho boa cartas para cá. Acho que está aqui alguém. Só um segundo. Ou dois tem um grande cartas. Quanto vai aparecer. Só um segundo. Um segundo. Um segundo. Um segundo. Um segundo. Quanto é o 내 um grande cartas? I'm in charge now. Think. Ah, ora então Vê lá depois que eu tenho que vamos dar um overlock Estás mesmo com vontade É, é um overlock E aí 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 Fazeram o meu, pronto. O que? Um warrior. Pronto. Foda-se, isso é completamente ridículo. Ainda não havia aqui um guia bom. É estúpido. Ah, este já faz mais sentido. Quest... Este já faz muito mais sentido. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Pronto, já não consigo fazer isto. Pronto. 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 Não! Não acredito Acima desta merda ganha já vidas Já abri milhões da PECs cara O trabalho está feito Vê lá puto, bota ai Bora, 60 PECs Não acredito, só vendo, streama para eu ver Só streamar para o Facebook Não acredito 3 vezes nacionais A sério, este gajo conseguiu meter o nec dele a 40 de vida com 1 de vida, tu acreditas? O Priest Fácil Ele contra mim, um Priest, jogou a merda toda Jogou as lendárias todas, era umas 5 ou 6 Ele matou-me E ele ia morrer a seguir Matou-me, ficou falando 3 de dito Ele pulou a 10 e ele a 10 mil Não acredito Pois é, mas ele só tem 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 Damages na borda 40 PECs, 60 PECs não Queres ver ele vai fazer o combo? Queres ver ele vai fazer o combo? Não Então Tortola, nos preserva! O que é real? Olha, deixa-me ver Se eu atacar este Se eu atacar este Tenho de atacar com 2 20 24 Não dá Preciso de um elixirita Hum, hum hum A justiça é minha A justiça é minha Melta-me Melta-me Volta-me 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 Logo Logo Volta-me Solta-me Eu espero que você goste da minha invenção. O maior objetivo é a paciência. Estou te alertando. Estou instável. Estamos com 19-19. Vou fazer uma chamadinha aqui. Ninguém pode aceitar minha fé. Eu sou a mão da justiça. Eu espero que você goste da minha invenção. Eu espero que você goste da minha invenção. Não consigo comprar com salto da Battlenet. Não consigo. Consegues. Consegues, mas cuidado a pôr. Não consigo comprar com salto da Battlenet. Não consigo. Não consigo comprar com salto da Battlenet. Não consigo comprar com salto da Battlenet. Estou a ver? Espera aí. Deixe-me pensar aqui um pouco. E até três dias. Ah, tu não queres. Não, quando eu... não. Não... é assim... Penda. A justiça é minha! Interessante. Não consegues fazer por ambinete. É o que eu estou a fazer. Eu tinha feito uma coisa mal. Eu estava a bombar. Não. Estou a pensar nos 60, vá. Só 40, vá. Espero que você goste da minha invenção. Eu estou tentando. Eu estou tentando. A justiça é minha! Bombo, abri o Master, ok. Ganhei. Espero que você goste da minha invenção. Completei a quest. Até comprei a prenda da Páscoa para mim próprio. Tranquilo, pronto. Já está. Consegui. Claro que é que consegui. Olha! Olha! O que é que apareceu? 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 Olha, mais um. Estou com 29. O que é que apareceu? Espera aí que eu vou te ver abrir os specs. Dá para ver? Acho que não. Não. Bolas. Vês que streame? Oh, mas já estou a streamar. Tipo, tenho que fazer janela. Já aparece aí para cima além da área. Eu senti aqui um finja. Um... Preparação. Ah... Não pode escapar minha fúria. Está a correr muito bem. Está a correr muito bem. O que é que vai ser? Eu espero que você goste da minha indicação. Ah, não pode escapar. Ah, não pode escapar. Ah, não pode escapar. Ah. Ah, não pode escapar. Eu espero que você goste da minha invenção. Eu espero que você goste da minha invenção. Eu espero que você goste da minha invenção. Beleza comigo, amigo. A justiça é minha. Os Golden aqui podem fazer isso. A justiça é minha. A justiça é minha. Olha, Pyros. Pyros, já tenho combo. Caralho. Eu espero que você goste da minha invenção. Eu espero que você goste da minha invenção. Eu espero que você goste da minha invenção. O que é isso? Olha, 1310 O que é isso? E ainda não fiz DAs gols Agora mais O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou esplirar, sorry Vamos criar o pinja A Flying Star A Pai Apareceu ai? Não Se calhar as cartas criadas devem aparecer Foda-se que ele é uma quest duas coisas, meu, incrível. Agora, quest, vamos lá. Finge, já tá. Questzinho, é? Um gajo a jogar com isto, em Legend, foda-se, incrível. A papar os piratas, opa. O outro a pôr-lhe piratas e ele a papar o pirata com o caranguejo. Mas este aqui não está. Mas este aqui é o que eu quero ver se não se chama um vídeo de Marble of War. Não tem que ver se não. Um roll com dois sapos. Foda-se. Ui. Já foi-se. Um roll com dois sapos. Vigil,ton corta-me. Trintend тайн, portal. No acaso onde está aquele ego verde? Um tango? Foda-se como é que eu cheguei a estenda do vídeo? Tá bem, vamos lá 3 3 4 5 5 7 5 8 8 E aí 8 8 8 8 Foda-se Eu tenho um Tens apanhado muitos, muitos piratórios ou não? Ah não Não? Não? Não Não tipo nenhum? Não, apanhei dois Apanhei dois pirate Ok, ok Este rogue está a me irritar selenamente Coloca a crawl Eu só preciso que me calha os gajos dos charges Dois gajos dos charges Eu posso Tenho dois, dois, quatro Foda-se Vamos lá, dois gajos dos charges Foda-se Foda-se Ah, espera Espera, dá para fazer outra coisa Vai Um Foi É Não ... ... ... ... ... ... Ok, foda-se Mas é, eu te fiz o deck O que é que eu estou desenchando? Ah, vou dar no do mage Ok, acho que eu acabei de ganhar, salvo eu Você não tem que ser Ah, acho que eu acabei de ganhar Ok, já Foda-se, foi a minha salvação Foi o taunt Foda-se Mais Winstreak Olha bem o rankzinho O Pyros joga-se com ele? Ah, se quer te diga Eu não sei Não, mas eu não vou jogar Estou desenchando Não, mas estás a jogar de quê? Só jogo de chama Toda Talvez Warrior Ora, vamos aqui abrir um deckzinho para o pessoal Está aqui a ver Eu não jogo muito mates É pouco, mas é bom, de certeza Poucos, mas bons Ok, cacho Ok, cacho Core Leader Mais Dilmafin Lookout 2 Kiriteko Aqui Ah, não dá Por que isto faz? Isto não é aquele que voltam para a minha mão Qual? É É Não, por que ele tem esta carta? Ah, pode-se matar e ir para pôr outra vez Você pediu por isso Não, não vou escapar da minha fúria Olhe os finishers Como é que as horas tem? Eu tenho dois Tenho dois Eu tenho Bloodlust Bloodlust, Bloodlust Eu vou dar aquele minuto O que é que eu pus de ti? Não, não Perdão O que é que ele tem? O que é que ele não tem aqui de morlox? O que é que ele não tem aqui de morlox? Bloodlust Oi Ui Ui, o que é isto? Eu espero que você goste da minha inventação Ui Eu espero que você goste da minha inventação Agora, se viesse um prepa era perfeito Ui Devia perder para a minha jogada isto para ver o que é que andava Burro Eu espero que você goste da minha inventação Beleza com mim, amigo É hilarão Eu sou um filho Eu queria que você goste da minha inventação Não sei como é que isto está a correr Eu queria que você goste da minha inventação Se tu leres a cena, lembra-te de um bocado que estávamos a falar da cena da quest, estávamos a dizer? Sim. Se tu leres na cena, se tu passares o rato, aparece lá a quest e diz logo que recebes sempre no inicio do turno. Quest, começa em sua mão. Complete for a reward. Eu espero que você goste da minha inventação. A justiça é minha! Eu espero que você goste da minha inventação. E eu espero que você tenha gostado. Meio queira! Íh, que caralho! Estás forte! Estás forte! Ora... Agora vamos por mim fazer assim. Esse aqui vamos fazer assim. Ops. Eu queira que não tenhas aí um. Um poliformezinho. Popsora mais uma victoriazinha. Mais um win streak Olha, você já tinha 100 gold hoje Já ganhei 100 gold Olha, eu vou aqui contra um roll Desistiu Vamos, vamos, vamos Só para curtir Sim, sim, sim Oh Oh Olha lá, está a streamar, ficas mal visto Ou então não Cuidado aí Esqueci de me dar a pontuação Ninguém pode escapar da minha fúria Espera aí, isso é quê? Espera aí, isso é o que? Se não me digas que está a descubrir Oh Brrrrl Oi Oi! Já com estado! Foda-se, para quieta! Vem que fim! Eu espero que você goste da minha inventação! Eu espero que você goste da minha inventação! O quê? Já vais acabar isso? O quê? Para quieto! Foda-se, camada de murlocos! Se tu és um murloc também! Eu espero que você goste da minha inventação! Não! Não acaba já! Olha o ferro rebote! Eu espero que você goste da minha inventação! 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 Olha, mas se não fizeste isso, era difícil depois! Exato! Era difícil! Ora, vamos experimentar outro! Posso experimentar outro? Vamos lá! Foda-se. É do divícieis tu. Também? Tu calhou-te logo as cartas todas. Foda-se. Não, foda-se. Eu não tinha resposta de início. Ai, não. Tive que esperar dois... Tá bem, de início. Tá bem. Mas foi logo o chador. Não, estou a dizer não de resposta para mim, mas para fazeres logo a quest. O quê? Não me digas que isso é da quest. Não. Não gosto de quests. Ah! Ah, não tens as cartas disso. Ai, o Golden Shaman com o caralho. Nem tinha reparado. Ai, afinal tem as cartas e tudo. Pá, para quieto no e-mail. Pá, já me enganei. Vá lá. Não me têjo o taunt. Pá. Enganei-me. Pá. 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 Se eu me derrubar, se eu derrubar, eu me derrubar. Sempre derrubar, sempre derrubar, mano. Fazer ali a coin mal, foda-se, agora dava jeito. Peguei a carta ao lado e meti a coin. Oi! Ai, que secret!